E aí Bem, boa noite, boa noite. Enquanto as pessoas vão chegando, vou começar a me apresentar. As pessoas vão chegando aos poucos. Eu sou a Tatiana e Tereza. Esse aqui é o Tempo de História, um canal voltado para alunos do ensino médio e do ensino fundamental. E hoje a gente está na nossa segunda noite das lives de Natal. A gente fez semana passada a primeira live de Natal com o professor Márcio Luiz Paim. Uma live muito interessante, onde ele falou do Natal como elemento egípcio do cristianismo. Quem não viu a live do professor Paim, veja. Ela está no IGTV e brevemente vai estar no YouTube. E hoje a gente vai ter a nossa segunda live de Natal, que é a última desse ano. Também dentro desse clima natalino, onde a gente vai receber o professor Júlio César Medeiros, que vai falar sobre a Bíblia sob o enfoque da negritude, a África nos textos bíblicos. E o professor Júlio César, ele é doutor em História da Ciência pela Fiocruz. Ele é mestre em História Social pela UFRJ. Ele é graduado em licenciatura em História pela UERJ. E é professor adjunto na UF, a Universidade Federal Fluminense. E professor, pesquisador e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Memória do Instituto dos Pretos Novos. Ele dá aula também no Instituto dos Pretos Novos, na pós-graduação de lá. E ele é autor do livro que fala um pouco dessa história do Museu e Instituto dos Pretos Novos, que é esse livro aqui, A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos, que foi premiado. Essa edição foi fruto da dissertação de mestrado do Júlio e virou livro por tirar primeiro lugar no concurso do Arquivo Geral da Cidade. E hoje a gente vai conversar, então, a respeito da África nos textos bíblicos, nas sagradas escrituras cristãs. E eu vou chamar o Júlio, ver se o Júlio já está por aqui, para a gente começar a nossa live. Como eu disse, quem não viu a live anterior, a primeira live, ela já está no IGTV. Só um minutinho. Está chegando. Boa noite, boa noite para quem está por aí. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa última live desse ano. Boa noite, Júlio! Olá! Tudo bem, Júlio? Um Feliz Natal, que ainda estamos no Natal, dentro da tradição cristã católica. O Natal só acaba ano que vem, só no primeiro domingo, depois do Dia de Reis, de 6 de janeiro. Então, Feliz Natal! Parabéns pelo netinho, muito fofo. É! Bernardo! Muito lindo, parabéns, parabéns para sua filha, para o seu filho. E lhe agradeço por mais uma vez você abrir um espaço na sua agenda para poder conversar aqui comigo sobre temas extremamente instigantes, extremamente curiosos. E só para dar uma introdução rápida para as pessoas que estão assistindo, que essa live de hoje, ela nasceu da nossa live anterior, que você falou sobre o Cemitério dos Pretos Novos, que é uma pesquisa que você desenvolveu. Você é professor e pesquisador no Instituto dos Pretos Novos aqui no Rio. E eu me lembro na nossa live, que eu perguntei a você como que você conseguia conciliar ser historiador e ser pastor. E a sua resposta para mim foi muito curiosa. Você falou que uma das formas que você resolveu isso foi quando você passou a enxergar o negro e a África na Bíblia. E nisso, assim, me veio várias dúvidas, várias inquietações, que eu achei extremamente interessante. Principalmente porque tanto você, que é um professor de História da África, pesquisador sobre o assunto, e também o professor Márcio Luiz Paim, que fez a live anterior, que também é pesquisador sobre a história da África, a história antiga, apesar de terem enfoques diferenciados, vocês convergiam para o mesmo ponto. E eu achei isso, assim, fascinante, que dois homens negros, de dois estados diferentes do Brasil, que não se conhecem, tocavam no mesmo ponto dessa presença fortíssima da África nos textos bíblicos. E eu falei assim, não, tem que ouvir o que eles têm a dizer, porque, em mais, não só ouvir, mas outras pessoas também ouvirem junto comigo. Por isso, assim, eu estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez, muito obrigada mesmo. E eu queria saber, assim, dessas suas, né, dessa sua descoberta, dessa sua identificação, desse seu encontro com a África nos textos bíblicos. A palavra toda é sua, estou aqui para ouvi-lo. Em primeiro lugar, Tatiana, quero te agradecer pelo convite para estar aqui novamente, aqui no Tempo de História. É um canal que aqui no... Tanto no YouTube, né, também, né? Sim, sim. Tem um YouTube também aqui no Instagram, que eu admiro muito, teu trabalho, teu empenho, a tua garra, tua luta, teu fôlego de fazer trabalho, assim, tão... de realmente... de fôlego mesmo, porque são várias lives, vários convidados, bastante diferentes e tal, e eu achei muito legal você conseguir fazer tudo isso, né, no meio de uma pandemia. Então, eu te admiro muito e teu trabalho, e te parabenizo aí, e desejo sucesso ao Instagram, aí no Tempo de História. Obrigada, obrigada para nós. Agora, então, eu, como eu estava falando no final da última live, né, eu realmente me descobri, na verdade, eu não descobri essa visão, né, porque essa visão é muito anterior, mas eu me descobri, assim, no sentido de que eu comecei a olhar a Bíblia com outros olhos, que até então eu não tinha essa visão, eu não tinha essa percepção, porque como eu falei para você, só recuperando um pouquinho da fala passada, na minha formação, eu aprendi a tentar, né, sempre estar longe do objeto, como o Weber fala sobre isso, a necessidade do pesquisador se distanciar e tal, então, sempre procurei isso, embora a gente saiba que é impossível, mas sempre, então, ficava com essa questão, tanto dessa questão de estar longe do objeto, como também saber a ideia compartimentada de que ciência é uma coisa, religião é outra e tal, as duas fés é uma coisa, ciência é outra, elas não se misturam, foi o que a gente aprendeu na academia também, né, através do que eu conheço, sabeu isso, reforçou essa minha ideia e que até certo ponto foi muito útil porque eu comecei a, eu pude me livrar de muitos bloqueios que a própria religião, ela te coloca, né, a própria religião, ela te castra, ela te coloca muitos bloqueios mentais por conta de que, qual da visão de mundo, né, quando você não tem essa percepção, então, isso até certo ponto para mim foi bom porque eu me desvencilhei dessa visão que me tolia, né, que impedia que eu tivesse esse outro olhar e pude conseguir minha caminhada ali acadêmica. E agora, ao final dessa, desse, já chegando a como professor de história da África e tal, já comecei a descobrir, né, ou me descobrir, olhar de novo para a fé e perceber que as duas estão muito próximas, se não, esse foi o primeiro momento, perceber que fé elas são, andam muito próximas e depois foi a Bíblia, nesse caso, descobrir a Bíblia, e descobri na Bíblia o que, o outro caminho inverso, que é o caminho da fé, que é o caminho da, não chamo de religião, chamo de espiritualidade. E por falar em espiritualidade, que existem várias espiritualidades, vários tipos de espiritualidade, essa espiritualidade que a gente fala, que a gente, que eu entendo ainda, né, ela tem a sua raiz em África. Essa é a África, é um continente que respira essa espiritualidade, né, alguém já disse, tem até um vídeo que eu fiz aqui com um professor, agora me esqueci o nome dele, eu vou lembrar, durante a fala, ele vai falar que a melanina é a receptora de energia, né, a nossa melanina é a receptora de energia da conexão com esse mundo espiritual. Então, quem tem mais melanina, mais conexão tem, né, então, então, ele fala sobre essa abertura para esse mundo espiritual, e que o africano, ele tem essa, dentro dele, dentro do seu ser, ele tem essa espiritualidade exacerbada, e que eu encontro resquícios dessa espiritualidade, aliás, resquícios não, vários textos, o problema é a questão de leitura, na própria escritura, por quê? A Bíblia começa a perceber que a Bíblia é um livro africano, ele não é um livro africanizado, mas ele é um livro africano, no sentido, no sentido de que se você perceber e olhar ela com outros olhares, você vai ver que antes da religião judaica, você tem primeiro uma religião monoteísta que nasce dentro do Egito, a própria, a própria judaísma, ele nasce do Egito, porque, por exemplo, os judeus foram escravizados durante 450 anos, eles ficaram dentro de África, é como se eles estivessem sendo gestados ali dentro, como se eles estivessem no útero, aí relembra a África como mãe, a África como mãe, a África como útero, a África como nascedor, eles ficam lá 450 anos ali dentro, depois eles são retirados de lá de dentro e vão para, atravessam o Mar Vermelho, de acordo com as escrituras, que também é um símbolo ali de uma descoberta, é um símbolo de um nascimento, metaforicamente você pode dizer que a saída do povo de Israel de dentro da África ou do Egito é como também um nascimento, um novo nascimento, uma outra nação que sai de dentro de uma nação. Ora, então, há da gente pensar uma hierarquização, então dizer que essa nova nação é melhor do que a outra nação, não, porque necessariamente ela sai de dentro da mãe, no caso, e aí de novo essa ideia da África como mãe, como gestora dessa comunidade que vai ser a comunidade judaica e de resguardar e de resguardar essa cultura cristã, ou no caso ainda monoteísta, depois cristã, mas primeiro monoteísta, já vista, que é um culto ao Javé, dentro do próprio solo africano. Esse é o primeiro ponto também tão importante sobre isso, é como é que, e como que essas escrituras, elas também foram gestadas a partir de um conhecimento que se nutriu do saber africano, por exemplo, Moisés é o primeiro exemplo disso, que é o legislador a quem a nós atribuímos ali, o Pentateuco, mas você sabe, há muitas dúvidas e críticos, mas não é o nosso caso falar se escreveu ou não, mas a tradição diz que foi a Moisés, mas foi no mínimo um homem com sabedoria de Moisés, e Moisés foi um homem treinado em todas as artes do Egito, o Egito era a maior, como é que eu vou dizer, nação daquela época, do mundo antigo, a maior nação do mundo antigo, há 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, não tinha outra nação que se fizesse comparação com o Egito, e ele se formou em todas esses saberes, tanto a geologia, tanto a questão da matemática, da escrita, enfim, que proporcionou que ele escrevesse esses primeiros, cinco primeiros livros que vão dar origem a Torá, que é o livro judaico, de regra, de judaico, mas quando você observa então esse livro, você vê que muitas questões e tradições ali também são africanas, quando eu olho para a África, eu ainda vejo esses resquícios, vejo esses indícios de que a África teria sido um mundo mais bíblico do que a gente possa imaginar, então, a própria Moisés vai se casar com uma mulher africana, uma Cuxita, que naquela época você tem você tem o Cuxi na ideia de que todos os africanos eram Cuxitas, então você tem vários relatos na Bíblia como a ser referindo a Cuxa e Cuxita, como na verdade porque eles não imaginavam a África como um continente como é hoje, aliás, a África era ligada ao Oriente Médio, não existia essa ideia que a gente tem hoje de África, quando a gente vê o continente africano, a África era todo o Oriente Médio, inclusive, onde eles estavam ali, ainda era a África, a África só vai ser entendida como África depois da criação do canal do Suez que vai realmente cortar os dois continentes, Oriente e África, então nessa época tudo aquilo ali é um solo ainda africano e ainda não existia nem a palavra africano, ou seja, é que é uma construção, então eles chamavam de Cuxitas, a esposa de Moisés ela é Cuxita, você tem várias pessoas na Bíblia que você vai encontrando essa, como não existia essa geografia fechada que a gente imagina de África, então você tem africanos andando por toda aquela parte, você tem Cuxita, você tem Etíopes andando no solo que a gente chama hoje aí do Oriente Médio sem nenhum tipo de problema porque não havia ainda essa denominação África, muito menos essa ideia africana, mas na verdade eles se viam como uma região só, inclusive nos textos antigos de história da África a gente chama de Eurásia, ou Afro-Eurásia, que é justamente o norte da África, a parte do Oriente Médio e o sul ali da Europa, tudo aquilo era um mundo só que eles conheciam, então não tinha essa divisão que nós fazemos hoje. E o que a gente percebe é que ao longo do tempo a Bíblia foi, aí ela vem nessa vertente africana com as suas leis que lembram muito outros povos ali do, da Mesopotâmia e depois depois do Cristianismo, na advento do Cristianismo ela tem um acréscimo de outros livros do Cristianismo, agora dos Evangelhos e das Cartas Paulinas que vão formar o Novo Testamento, mas logo depois do ano 100 até o ano 200 você tem um branqueamento dessas escrituras. As escrituras vão ser paulatinamente branqueadas, um dos pontos que me faz pensar sobre isso, embranquecidas, um dos pontos que me faz pensar sobre isso é de certa forma a contribuição de Paulo, do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tem uma formação cosmopolita, um homem extremamente erudito, mas ele tem uma formação daquele mundo, daquela época, mas também bebeu muito dos gregos, da filosofia grega. O momento da formação do Novo Testamento nós estamos pegando justamente o período em que a Grécia do período helenístico em que a Grécia está dominando o mundo, a cultura, a moeda, o falar, o saber, o discurso, a filosofia grega está em muito, muito, mas muito mesmo em torno como hoje os Estados Unidos é a cultura dominante, a Grécia foi no tempo da construção dos primeiros livros do Novo Testamento. Então, com certeza você tem no pensamento paulino muita coisa ainda de Grécia, muita coisa grega, muita coisa ainda de Platão, de Sócrates, que ajudou de certa forma a dar uma outra visão, uma outra leitura a esses textos que a gente conhecia, a esses textos sagrados ou a essa cultura judaica. Então, o que nós temos hoje, o que chega para nós de cristianismo hoje é um cristianismo já embranquecido porque passa, ele começa em África, ele passa pelo Oriente Médio, daí há muitos anos ele inicia o Novo Testamento e aí ele tem a questão toda do embranquecimento que ele sofre, não que esse embranquecimento seja algo maquiavélico, pensado, embranquecido, mas é porque ele sofre essa questão da cultura daquelas pessoas que escrevem, como o apóstolo Paulo quando ele fala, por exemplo, sobre o corpo. Para Paulo, o corpo é negativo, o corpo é algo ruim, o corpo é visto como pecado, enquanto ele tem muita essa dicotomia espírito, alma e corpo, que não faz sentido na cultura africana e que não faz sentido na religiosidade que a gente está descobrindo hoje. Hoje a gente está olhando, está vendo assim, bom, não faz sentido essa ideia de que o homem é dividido em corpo, alma e espírito, porque ele é tudo e está tudo junto. Então, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele ajuda a formar essa mentalidade da negatividade desse corpo, desse corpo pecador. E essa ideia desse corpo pecador, só para citar um exemplo desse tipo de embranquecimento, essa ideia desse corpo embranquecido, esse corpo negativo, esse corpo mal, que tudo que você faz no corpo é a partir do pecado, ele chega até as igrejas protestantes, muito mais nas igrejas protestantes, porque ela vai justamente demonizar tudo pelo corpo. Então, até hoje, você vai encontrar igrejas protestantes onde o corpo ainda é visto como pecado, o corpo ainda é visto como o local do pecado e tudo que você faz através do corpo é pecado. Daí, bater palmas é pecado, o corpo em si é pecado, você precisa cobrir o corpo, um corpo que chama a atenção, ele é sempre visto como tentador, ele é sempre visto como maligno e qualquer expressão através do corpo. Daí, as igrejas protestantes tiveram muita dificuldade em entender a dança, entender a dança, vou dar um exemplo da minha experiência, vou falar da minha experiência, nós entendíamos a dança como algo maligno, algo demoníaco, por quê? Por causa da expressão do corpo, talvez até por causa de uma ideia de sensualidade, porque essa ideia de sensualidade é uma ideia construída que vem lá do século I e II dessa ideia de um corpo pecaminoso e tudo que está no corpo também gera pecado e sensualidade. então as igrejas protestantes durante muito tempo ela vai demonizar o corpo, o corpo passa a ser e tudo o que ele reflete, bater palma, dançar, se vestir, falar, gesticular, então você tem as igrejas de todo mundo, você não pode falar alto, você não pode gesticular muito, você não pode levantar as mãos, você tem que ficar bem comedido, porque isso é uma coisa espiritual, é uma coisa, está no outro campo, no campo dessa questão não material desse mundo, não material, porém quando a gente volta para o Velho Testamento a gente vê os salmistas dizendo que tudo que tem fôlego louva o Senhor, que o corpo deve louvar o Senhor, que devemos aqui aplaudir com palmas e que Davi dançou e que outros dançaram, então você vê que as coisas, em algum lugar, em algum momento isso se perdeu, em algum momento isso se soltou e isso faz parte desse processo de embranquecimento que a Bíblia vai sofrer por conta também, aí estou prosseguindo agora no século II, passei do século II e é quando chega nas grandes navegações, a gente tem agora propositalmente, aí sim, aí sim, propositalmente, o uso das escrituras como uma, como um artifício para a legitimação da escravidão, aí sim, o uso das escrituras, agora não embranquecimento dela, porque ela já está embranquecida, não preciso embranquecê-la porque esse mundo é branco nesse momento, porque esse mundo é branco, porque eu estou falando de Europa, a África, ela some, e quando que a África some nesse contexto? A África some no contexto dos pais da igreja, que não existem, que não estão mais, a Alexandria, da queda de Alexandria, que foi um grande reduto dos primeiros pais da igreja, advindos ali, e em torno da biblioteca, da grande e famosa Biblioteca de Alexandria no Egito, quando tudo isso cai, a África deixa de ser, tem um papel importante, a Bíblia já está, as escrituras já estão completamente já embranquecidas, porque esse mundo é branco, agora quando no contexto das grandes navegações, eu tenho contato de novo com esse povo, com esses outros povos, os exóticos, o novo mundo, e eu tenho contato com africanos, e agora tenho que legitimar a soberania ou a ideia de que esse povo europeu é superior a esse novo, esse outro grupo que eu estou descobrindo agora, ou redescobrindo, e aí sim as escrituras são usadas como legitimação, que é tão falado, tão propalado aí como a questão da ideia do mito de cão, que é o pecado, de cão, a questão de Caim e Abel, da marca, coisas completamente sem fundamento algum, mas que foram usadas naquele momento justamente para legitimar a escravidão, inclusive porque eles acreditavam que o negro não tinha alma, não possuía alma, e portanto podia ser escravizado. Agora sim a gente está com essa escritura, agora sendo usada, e não porque ela dê base para isso, mas é uma leitura enviesada, proposital, para justamente legitimar essa escravidão, reforçando essa branquitude, reforçando ainda essa ideia do branco como superior, reforçando a ideia do branco como aquele que é, para a qual nós caminhamos, a ideia de embranquecimento. Agora, o mal é que essa Bíblia vai ser usada também como instrumento de dominação, por quê? Porque ela, uma vez embranquecida, corta essa raiz da negritude, corta essa ideia do negro, e começa a se demonizar tudo o que representa o outro. Então, não só o corpo é demonizado, mas o que é negro é demonizado, a música é demonizada, a espiritualidade é demonizada, a expressão é demonizada, as cores são usadas como exemplo disso, e aí você tem o branco como bom e o negro como ruim, o branco como paz, o negro como o caos, o branco como o amor e o negro como o ódio, e por aí vai, o pecado como o negro. Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais, as igrejas cada vez mais, protestantes sobre tudo, elas vão se reutilizando desse argumento sem saber, sem saber, e isso é que eu acho interessante, porque você reproduz aquilo que você recebe, aquele conhecimento que você tem, aquilo que você aprendeu nos manuais, nos livros antigos, sem muitas das vezes se questionar, sem muitas das vezes se perceber. E quando a gente tem essa desconstrução, quando a gente olha de novo para o texto como um outro olhar, tirando essa questão eurocêntrica, a gente procura se desvencilhar desse olhar eurocêntrico, a gente descobre que caramba, realmente, o que eu estou falando, o que as pessoas estão dizendo não tem nada a ver, porque a Bíblia é muito mais africana do que a gente imagina, e a cultura africana está muito mais próxima do que a da religiosidade, como que eu dizer assim, protestante, do que muitos imaginam. Tem um texto do pastor Davi que ele fala, já está até antigo já esse livro, acho que as pessoas que estão aqui devem conhecer, ele fala que o protestantismo é a religião mais negra do Brasil. Então, quando ele diz isso, o protestantismo é a religião mais negra do Brasil, ele faz justamente esse círculo, ele fecha esse círculo, então, eu comecei em África, saí de África, Oriente Médio, embranqueci, voltei, grandes navegações, o uso do texto como pretexto, Brasil, mas só que o Brasil vem, entra nas comunidades, entra nas favelas e redescobre a África e quando redescobre a África se encontra porque percebe que se vê nesse mundo africano. Aí gera uma contradição porque o que é apresentado pela África, o que é apresentado pela religião é uma coisa e o que você vê na África é outra, mas você percebe que a sua identidade é africana e a percepção de que a religião te apresenta é uma coisa e a percepção da África é outra te gera mal-estar, te gera adoecimento, te gera crise, te gera problemas de identidade porque você começa a negar quem você é e essa negação do que você é vai além do que a gente pode imaginar porque a gente começa a negar os nossos fenótipos, o nosso nariz, a nossa boca, o nosso cabelo, o nosso jeito, o nosso corpo, o nosso modo de falar, o nosso modo de cantar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de interagir com o outro. Então, só quando a gente consegue desconstruir essa ideia, se libertar dessa ideia e começar a ver a África como um livro, a África como um local dessa religiosidade profunda e espiritual e necessária para todos nós é que a gente consegue sair dessa chave que nos colocaram, dessa dicotomia, falsa dicotomia que foi criada que demoniza a África, que demoniza tudo que é africano. Na verdade, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo atrás. Bom, se a gente pegar um texto que fala sobre, por exemplo, quem for o católico, o cristão, conhece um pouco mais escritura, diz, quem conhece eclesiastes, Cantares e Salomão, desculpe, diz que a igreja é negra, a sulamita é morena, mas o texto original lá é negra. Ela diz assim, não olhe para mim por ser morena, porque sou queimada do sol. Então você vê que ao longo do tempo também isso foi mudado ali, foi falseado no sentido de dizer que a gente não sabe. E como a gente sabe que quem faz teologia sabe que a sulamita é um tipo da igreja, então você se pergunta qual é a cor da igreja? Qual é a cor da igreja? Então isso faz pensar sobre isso. Branca que ela não é. Porque se a gente fizer esse link e começar a pensar na sulamita como a igreja, e ela é sendo morena e queimada pelo sol, que é o sol da justiça, a igreja é negra. A igreja é multicolor, a igreja não tem uma cor, ela é formada de pessoas de todas as linhas e todas as... Então, quando eu descobri isso, me trouxe uma paz, uma calma muito grande, porque eu comecei a unir as duas coisas, a perceber que elas não estão separadas como a gente ensinou, como a gente aprendeu, mas que elas fazem todo sentido. E eu comecei a entender mais quem eu sou, eu comecei a entender quem minha mãe era, quem os meus pais foram, porque muito do que os meus pais me ensinaram está na tradição africana, eu vejo na tradição africana, eu percebo isso na tradição africana, mas não me percebia isso no mundo. Então, havia como crendice, como... Mas quando a gente olha com esses outros olhos, a gente percebe essa alteração. Um exemplo disso, minha mãe costumava dizer, eu gosto sempre de dar esse exemplo, minha mãe costumava dizer que a gente tem que ter planta em casa, e ela costumava dizer que a gente tinha que molhar as plantas e falar com elas. Eu não gostava quando era adolescente de nem molhar a planta e nem falar com elas. E ela dizia, tem que falar com a planta, não é só molhar não, que ela sente o que você fala, ela sente eu tomar vontade. Então, você tem que falar bom dia, tem que falar boa noite, você tem que falar com elas. Parece loucura, mas quando você pega os textos sagrados, você vê que as árvores falam, você vê que Jesus falou com uma figueira. E a figueira, não dá tempo da gente falar, se você quer muita coisa, mas a figueira é uma das árvores mais importantes que você tem na cultura judaica. E a figueira é uma das árvores mais importantes na cultura africana. A figueira está ao lado do baobá. No Brasil, na falta do baobá, foi-se usado para cultuar a figueira. Isso aqui é muito interessante, não sei se dá tempo de eu falar rapidinho, fazer um parênteses. Dá, já, claro que dá, claro que dá. Na pesquisa, redescobrimos no cemitério, de escravizados, lá na região noroeste, em São João de Pado, em frente a esse cemitério tem uma árvore enorme, que é uma figueira, que é uma figueira, uma figueira centenária, enorme. A figueira é o local de contato entre o mundo material, se eu estou falando da cultura africana, no mundo material, do mundo espiritual. na falta de um cemitério, você não precisa ir no cemitério, na cultura africana, na prima nabanto, você não precisa ir ao cemitério para reverenciar as suas mortes, se você precisa encontrar uma figueira. Por isso que as figueiras, no Brasil, elas eram, como no Chimbabá, elas eram como local de culto, como local de encontro, como local de fraternidade, como local de ensino. Onde você passar, que você vira uma figueira centenária, você pode ter certeza os escravizados se reuniam embaixo. E nesse cemitério que a gente descobriu, que é um cemitério de escravos, tem uma trilha, tem até um vídeo que eu fiz isso, está lá no canal, uma trilha que liga essa figueira ao cemitério de escravizados que existia lá. Então, você vê como é que as árvores são fundamentais nessa cultura e como falar com árvore não está errado. A ciência já provou isso, mas eu estou querendo só por esse lado, da Bíblia, mostrar que isso não é errado, que isso não é demônio, não é nada disso, mas que Jesus falou com as árvores, Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar, porque estava dentro da cultura dele, ninguém achou que ele era louco por falar com uma figueira, ninguém achou que ele era louco por falar com o mar e com o vento, porque na cultura africana, na cultura desse mundo judaico que a gente está falando aqui, esses elementos são extremamente importantes. não existe vivo e morto, ser inanimado ou ser sem vida ou ser com vida. Então, cachoeiras, água, árvores, pedras, têm a mesma importância, têm a mesma energia que o ser humano, não é melhor, o ser humano não é melhor do que o outro por conta disso, ele é igual aos outros seres, essa questão ecológica. Então, é isso, o que eu acho? eu acho que a gente tem que voltar, as igrejas precisam, os pastores precisam, nós precisamos olhar e ler a Bíblia, releir a Bíblia, fazer uma releitura dela. A partir de qual chave? A partir do mundo africano. O mundo africano, de novo, é uma chave até mesmo para entender muitas coisas que a gente não entende, por exemplo, essa passagem da figueira, essa passagem do mar e outras mais que a gente não entende na nossa cultura, mas quando a gente olha para esse mundo africano, a gente começa a perceber e a entender como é que eles estão tão unidos, tão próximos e a gente aqui com esse mundo moderno, a ideia de separar, é que a gente separa as coisas, mas quando na verdade tudo é uma coisa só, faz tudo parte de um homem chamado homem holístico, um homem completo, onde ele está tudo junto, a sua religiosidade, a sua fé, a razão, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, estão todos juntos numa mesma atmosfera, no mesmo mundo. Nossa, é muita coisa. Júlio, deixa assim, só, só, algumas pessoas estão comentando aqui, fazendo algumas perguntas, até uma última pergunta aqui, é que se eu não parar, não, você pode ir, pode ir, porque eu estou aqui para te ouvir tanto que hoje eu não fiz nem roteiro, não, eu não fiz nem roteiro, e assim, tem até uma, acho que está, Buflar, a Láfia, não sei se é essa a pronúncia, que ela estava falando sobre a busca dessa, dessa, questão da África em Kemet, então, só para fazer uma relação rápida com a última live, quem está por aqui, se viu a live de semana passada, foi com o professor Márcio Faim, que ele, a fala dele é justamente isso, de pensar, o cristianismo como fruto da civilização egípcia, né, vários elementos do cristianismo, que aparecem no cristianismo, e antes do cristianismo, na tradição hebraica, né, que dá origem ao judaísmo, estariam no, em Kemet, que seria o termo, é, pré-egito, e, e uma coisa que me faz, é fazer essa relação agora, que eu achei muito interessante na sua fala, foi quando você fala dessa, desse embranquecimento da, da Bíblia, né, eu acho que a sua fala, é a fala do, do professor Paim, elas meio que, de certa forma, se encaixam, né, por quê? O professor Paim, ele, justamente, na, na live dele, ele, 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 é, é, símbolos, várias, é, passagens, várias coisas da tradição cristã, que aparecem no Egito Antigo, desde o nascimento de Cristo, a, a questão dos reis magos, a questão da, né, do monoteísmo em si, né, que viria de uma tentativa de monoteização do Egito, e, então, ele foi fazendo esses encaixes, e, quando você fala agora, desse embranquecimento da Bíblia, eu acho que é, é muito interessante, que eu acho que vocês convergem, para o mesmo ponto, por quê? É, quando o professor Paim fala dessa, dessa questão, é, que você também falou, né, que o Estado de Israel, ele foi gestado dentro da, da África, é, eu acho que se encaixa nesse sentido, de que se a gente pensar no Velho Testamento, né, das Bíblias cristãs, tanto a católica, quanto a evangélica, ele, faz parte desse mundo antigo, né, mais africano, e quando você pega a figura do, do apóstolo Paulo, e, e traz esse embranquecimento, né, já de uma, uma cultura helenística, é, grega, é, aí, assim, de certa forma, para mim, meio que, que, é interessante, que eu vejo meio esse divisor de águas, né, aonde que essa, essa, essa leitura, né, ou essa, constituição do cristianismo, ele começa a se embranquecer, isso, né, muito antes das, das grandes navegações, porque, é, o professor Paim, por exemplo, ele defende a ideia, né, de que, o, o, a cultura, a tradição hebraica, ela, pega muitos elementos egípcios, que o mundo, naquele momento, era um mundo negro, né, no sentido de que os povos, como você falou, são, é muito próximo ali, né, então, tudo ali, sendo pensado como África, o Oriente Médio, aquela parte norte da África, tudo ali sendo pensado como África, ele diz que, todo esse território, era um território dominado por povos, é, de pigmentação, é, de cor de pele preta, né, e, obviamente, que esse processo de mananquecimento, ele está, é, também, se processando, né, acontecendo ao mesmo tempo, e quando você fala dessa virada, entre o que é o Antigo Testamento, e o que é o Novo Testamento, com a figura do Paulo, por exemplo, exemplificando, eu acho isso extremamente, é, esclarecedor, por conta do trocadilho, mas esclarecedor, porque, aí começa a fazer um certo sentido, né, porque, assim, pelo menos eu, eu vejo, é, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é, muitas vezes distante, né, até a própria constituição de um Deus, né, a forma como os textos mais, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, se referem a uma ideia de um Deus, é, pra mim, pelo menos na minha ótica, um pouco diferente do Novo Testamento, né, o Deus, é, do Antigo Testamento, pra mim, ele, é muito mais próximo dessa tradição africana, das forças da natureza, ou até dos deuses, né, se a gente for pensar na mitologia egípcia, que tem características muito mais próximas do ser humano, né, um Deus que, que pode castigar, um Deus que, de certa forma, entre muitas aspas, é mais temperamental, do que um Deus do, do Novo Testamento, que é um Deus mais, é, mais de amor, né, não que seja só amor, mas é um Deus mais, mais, é, acolhedor, né, ele não, não é tão, é, incisivo como, se é que a palavra correta fala incisivo, mas, assim, é, uma outra questão que, que eu achei interessante na sua fala, é pensar, é, nessa proximidade da África, pensar nessa, nessa coisa mais plena do, do ser humano, né, dessa não divisão entre o que é mente, o que é espiritualidade, o que é corpo, que isso está presente tanto, né, quando a gente pensa em Kemet, no Egito, na, na, na história mais antiga, e também nos povos da África subsaariana, né, se a gente for pensar, no, como você disse, nos povos banto, a questão da, 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 da religiosidade, e que aqui no Brasil vai se constituir as, as religiões de matriz africana, como o Candomblé, por exemplo, que tem todo um panteão, é, relacionado às forças da natureza, isso eu acho que, de certa forma, reafirma ainda mais essa, a presença africana na religiosidade do Brasil como um todo, né, não só, é, na, na base da, da, daquilo que vai se processar aqui, que no Brasil. E uma outra coisa interessante que você falou agora, e também tinha falado na outra live, é essa, essa situação, de se nascer na África, é, com o passar do tempo, acabar vindo para o Brasil, se reencontrar com a África, né, o cristianismo, e, e ser de uma, é, ter uma leitura diferenciada, né, é claro, dentro daquela questão da escravidão, de se impor uma, uma estrutura escravocrata, de você subjugar determinados grupos, e na outra live você falou uma coisa tão interessante, que você, é, falou da questão das igrejas, né, pentecostais, principalmente, né, que elas, é, você passou a enxergar na, nos textos, essas características que aparecem hoje no Brasil, de, de igrejas pentecostais, estarem mais próximas de comunidades, de pessoas pobres, de pessoas pretas, é, e de certa forma, sofrerem um preconceito até de outras denominações, aí eu queria que você falasse um pouquinho, sobre esse, é, seu encontro, é, dos textos bíblicos, e como que você, de certa forma, é, transmite isso na sua comunidade, né, porque assim, e como também as pessoas ouvem isso, né, porque, eu sou católica, e, eu acho que muitos católicos, não enxergam, a Bíblia, como um texto, né, gestado dentro de África, e, muito menos, que vários indivíduos ali, né, como você falou, da esposa de Moisés, e tudo, serem retintos, serem, né, terem pigmentação, então assim, eu queria que você falasse um pouquinho, dessa questão mais prática, né, como que as pessoas, é, se enxergam, né, ou como que elas percebem, se percebem isso? É, então, eu vivo, eu vivo entre dois mundos, eu sempre vivi, eu sempre vivi, essa, essa, entre dois mundos, né, porque, na, uma vez na universidade, as pessoas me olhavam, e falavam, não sabiam que eu era pastor, então, o tratamento era um, mas quando eu descobria que era pastor, até hoje eu percebo muito isso, que muitas pessoas não me convidam para estar em certos lugares, por saberem porque eu sou pastor, e não me convidam, e eu até entendo por quê, porque a igreja evangélica, ultimamente, ela tem dado muito mau exemplo, eu, eu, geralmente, eu não, eu não fico me apresentando como pastor, porque, os pastores que estão aí na mídia, infelizmente, não tem dado exemplo, e não representam a maioria dos pastores do Brasil, infelizmente, eles, ou felizmente, na verdade, na verdade, eles, infelizmente, dão mau testemunho, mas, felizmente, não representam a maioria dos pastores que existem no Brasil, mas são esses que estão na mídia, são esses que as pessoas veem, então, eu, eu sofro, por um lado, por um lado, por um lado acadêmico, uma certa rejeição, por conta disso, então, você, pô, o cara é pastor, então, me chama, e tal, mas, beleza, e na igreja também sofre uma rejeição, quando você fala que é historiador, aí o cara fala que é historiador, o cara fala que é, estudar África, que estudar cemitério, aí pronto, assim, não, 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 não dá, não dá, não dá, e eu fico de lado lá também, então, eu estou, eu estou caminhando nesse, entre os dois mundos, mas eu já me acostumei, já me acostumei, do momento que eu me encontrei, eu já me acostumei, e o que que eu faço na minha comunidade? Eu, eu, eu sempre falo sobre isso, as pessoas sabem que eu falo, meus membros, os meus, as pessoas que congregam comigo, meus liderados, sabem que eu falo, eu prego sobre isso, e eu quero dizer para você, assim, que não é fácil, não, uma vez eu preguei sobre o pecado do racismo, foi até no tempo da pandemia, está no YouTube essa mensagem, eu preguei sobre o pecado do racismo, garota as capítulo de número 5, esse mesmo Paulo que a gente vê, e eu falei, né, sobre essa questão do embranquecimento, e ele, e ele embranquece, não por conta dele, por conta do seu conhecimento, do que ele pensa, do que ele, da formação dele, helenística, e que era necessário também, por causa desse mundo helenístico, para a penetração do evangelho, mas ele tem umas cartas muito, assim, só que a gente não lia assim, mas ele tem umas cartas muito, pauleiras, assim, por exemplo, Gálatas, é a carta da liberdade, o que ele está falando ali, é sobre escravidão, na veia, está falando sobre escravidão, ele está falando ali, em Gálatas capítulo de número 3, que nesse corpo de Cristo, não existe mais essa separação, entre gregos, negros, mulheres e homens, enfim, ele está, dentro das limitações dele, está propondo, e a outra carta, é a carta de Filemon também, que ele fala sobre a escravidão, também toca sobre a escravidão, e que elas são, e essas cartas são apagadas, por exemplo, você não vê, você não vê as pessoas falando mais Gálatas, e quando fala de liberdade, olha só como é que é interessante, quando fala em Gálatas de liberdade, fala de liberdade espiritual, aí de novo está essa visão, eita, tem um foco isso aqui, é o foco, e aí, é ano novo, é ano novo, verdade, deixar aqui, então, quando a gente fala, quando a gente fala sobre Gálatas, a gente fala de Gálatas, de liberdade, não que liberdade, que Paulo está falando, não, Paulo está falando de liberdade da alma, do espírito, da liberdade do pecado, não, 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 Paulo está, quando Paulo está falando de liberdade, ele está falando de liberdade completa, da escravidão completa, ele está falando de liberdade, a ponto de uma mulher, não se sujeitar a maus tratos, a relacionamento abusivo, ao negro, não se sujeitar à escravidão, ele está falando disso, porque quando Cristo nos liberta, ele não liberta só a nossa alma, ele liberta por completo, liberta a nossa mente, a nossa psiqueza precisa ser liberta, então, essa leitura enviesada, silencia esses trechos, e apaga esses trechos, por isso, as comunidades, elas estão, como que adormecidas para isso, e o que eu faço, é justamente mostrar, não, peraí, vamos falar desse evangelho, mas vamos falar desse evangelho negro, vamos falar dessa liberdade, mas eu falo sobre a escravidão, e eu trago elementos do Brasil, do Brasil escravista, eu falo de racismo, eu falo de preconceito, e as pessoas aprenderam a me, a me respeitar, de certa forma, talvez, eu não sei, não sei por conta de que, mas as pessoas, elas talvez, por conta do nível acadêmico, eu não sei, mas, não sei, as pessoas, e eu estou, os outros pastores, aprenderam a, a me respeitar, e eu me coloco, sempre que eu posso, sobre, sobre essas questões, que eu acho que são fundamentais, para passar, para essa, essa garotada, esse pessoal, a minha comunidade de fé, e a maioria da minha comunidade de fé, são negros, então, muitos deles, também, se redescobrem, ali, né, nos nossos cultos lá, porque, eles veem um pastor, que é negro, falando sobre racismo, falando sobre preconceito, abertamente, sobre isso, né, mostrando que a vida, não é um livro que legitima isso, e muitos deles, eu tenho certeza, se depois de cada pregação, dessa, que eu faço, se sentem mais acolhidos, se sentem mais aceitos, se sentem mais, é, é, vistos, contemplados, né, e eu acho que isso é muito importante, o que eu faço, e eu, e eu procuro sempre falar sobre isso, que eu posso, agora, é claro, eu não sou uma pessoa, eu não sou, no milito, nesse sentido, assim, de todo, estar sempre falando sobre isso, porque, para mim, pode ser, coisa, como é que eu vou dizer, cotidiana, do meu cotidiano, do meu fazer cotidiano, como exemplo, vou dar um exemplo, aqui, minhas filhas, né, eu criei, tem duas meninas, e um menino, e eu nunca fui do tipo de pessoa, mesmo estudando a cultura negra, essas coisas, eu nunca fui o tipo de pessoa, de ficar vendo televisão com eles, e falando, tá vendo, isso é errado, ali tem racismo, embranquecer, não se usa esse termo, não sei o que, não sei o que, cabelo, não faça isso no cabelo, que não sei o que, não sei o que lá, você é negro, você é negra, você nunca fez isso, porque eu achava que fazer isso, não é a forma correta, de você mostrar, para essa pessoa, para a garotada, para o pessoal que está vindo, o que é ser negro, porque ser negro passa pela questão da identidade, ser negro passa a questão da identificação, ser negro é muito mais do que a pele, isso choca muita gente, mas eu sempre fui desse tipo de educação, e as minhas filhas, graças a Deus, esse é o meu modo de ser, de ver, elas também gostam, minha filha está fazendo história na UF, a outra faz educação física na UFRJ, trabalha com questão do negro também, então eu não fui, então quer dizer, eu não sou um cara, que 24 horas por dia, fico falando disso, de racismo, de preconceito, de negritude, porque eu acho que isso é normal, e as pessoas vão ver, através da minha ação, da meu aço, do meu modo de falar, das minhas pregações, da minha forma de como ir colocar no mundo, o que eu penso, o que eu penso, o que eu milito, o que eu acredito, e que eu não abro mão, o que eu não abro mão, então lá, por exemplo, mas se eu viro alguém falando do cabelo de alguém, vai ter problema, vai ter problema, se falar o cabelo de uma jovem lá, mandar alisar, cabelo ruim, essas coisas, ela vai ter problema, porque eles sabem que eu trabalho com isso, que eu vou sempre procurar ensinar, e mostrar para você, olha, isso não existe, é racismo, é preconceito, isso vai dentro do que a gente fala, entendeu? Dentro da forma que eu apresento, o próprio evangelho, entendeu? Então, eu não tenho problemas, mas na minha comunidade, eu não tenho problemas, acho que, também porque é uma comunidade, talvez por ser pequena, mas sou pouco conhecido aqui na região de Bangu, mas nunca tive problema em relação a pessoas, se tem, nunca falaram, se tem, nunca falaram, nunca chegaram, falaram, esse pastor aí, fica falando negócio de preto, não sei o que, não gosto dele, abertamente, ninguém nunca falou, mas eu nunca senti essa rejeição, agora eu sinto muito esse espanto, as pessoas muito espantadas com isso, assim, como é que pode e tal, então, eles se aproximam para querer saber, e acham talvez que eu vou ser um cara que vai, radical, que vai, e eles vão perceber que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que, que está aí no mundo, e que, só que tem uma outra visão, né? Que eu descobri uma, uma outra visão, tem uma outra percepção do mundo, e é essa percepção que eu tenho que passar, e essa percepção que eu tento passar, é uma percepção que eu tenho como regra de vida, regra de vida, e eu vivo isso, eu vivo isso mesmo, por exemplo, quando eu falo de, só que eu não preciso ficar reafirmando isso, mas quem me conhece, consegue ler nas entrelinhas, quando a gente fala de filosofia, por exemplo, a gente está falando sobre o conceito filosófico aí, que o Paulo Paulo vai trazer, esse mundo ocidental, é o mundo da filosofia grega, né? A Bíblia faz parte desse mundo também, está dentro dessa filosofia, mas quando a gente vem para a África, a gente encontra, essa, um outro tipo de filosofia, e pena, 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 pena que a filosofia que chegou até nós, foi a filosofia ocidental, e essa filosofia ocidental, não deu certo, deu no que deu, na sociedade que nós estamos aí, nesse mundo ocidental, que nós estamos vivendo, é fruto dessa filosofia do eu, é fruto dessa filosofia do penso, logo existo, é fruto da filosofia, é compartimentada, né? Dessa dicotomia, isso é isso, não pode ser aquilo, mas quando a gente vê o africano, o mundo africano, a gente percebe que, essas, essas diferenciações, e essas divisões, não fazem sentido, por exemplo, Jesus, ele falava muito, ele falou muito sobre essa questão, de quando ele vem ao mundo, ele fala muito com o pai, e ele chama o Jeová, esse Deus que você falou do Antigo Testamento, de pai, né? E isso chocou os judeus daquela época, porque ninguém chama Deus de pai, porque Deus é Deus, esse Deus do Antigo Testamento é Deus, e é Jeová, é o Senhor dos Exércitos, então, ele não é uma pessoa próxima, e nessa filosofia, nesse mundo, existem, só existem nós, não existe eu, entende? Não existe eu, quem é, quem é, quem é, é, é o outro, né? O outro é um ser diferente de nós, não sei se você percebe essa diferença entre nós e o outro, a diferença entre o nós e o outro, é que todos nós somos homens, por exemplo, todos os homens, nós somos mortais, aquele que não sou eu, ele é imortal, aquele que não sou eu, ele é o outro, por definição, aquele que não sou eu, é diferente de mim, então, é por isso que eles não diziam, na sociedade judaica, não falava o eu sou, né? Porque ninguém pode dizer eu sou, somente Jeová é, nós somos, entendeu? E por que que Jeová é, né? Ele fala isso lá no Antigo Testamento, lá na Torá, ele vai dizer eu sou o que sou, ele apresenta-se a Moisés, dizendo eu sou, quando ele pergunta o seu nome, por definição, ele é um uno, e quem somos nós? nós somos, nós não somos, eu, nessa cultura, eu não sou, você não é, nós somos, porque eu só existo no contato contigo, você só existe no contato comigo, quem é? Aquele que não sou eu, o outro, por isso que eles estranhavam, Jesus, a chamar Deus de pai, porque pai, Deus é o outro, não pode ser o nosso pai, não pode ser semelhante a nós, na cultura, pelo menos dos bancos, que é muito conhecido agora, essa ideia, a gente redescobriu, você deve ter ouvido falar no Ubuntu, o Ubuntu, o Ubuntu, o Ubuntu, o Ubuntu dessa ideia, aí a gente não sabe, a pergunta é saber, se o judaísmo, talvez o pai tenha muita, muito, esteja muito correto ao dizer, porque o judaísmo também acredita, da mesma forma que não existe eu, existe em nós, e eu não sou sem você, e você não existe sem mim, isso é o Ubuntu, eu sou porque nós somos, essa unidade, dessa diversidade, que forma um corpo só, isso é filosofia africana, isso é filosofia africana, que é o Ubuntu, no caso, é uma das partes da filosofia, que constitui filosofia africana, mas isso também, você pode aplicar nas escrituras, e como é que eu, então eu pego a leitura, do que Jesus, eu faço uma leitura, do que Jesus disse, sempre aponto isso, olha gente, isso aqui também é africano, isso aqui também é africano, isso aqui também é um elemento africano, isso aqui está na cultura africana, isso aqui você pode, então, e eles vão ao longo do tempo, eles vão percebendo isso, vão lendo isso, vão notando isso, e vão, espero que eles estejam se achando também, se compreendendo melhor, a partir dessa nova, dessa releitura, dessas escrituras aí, dessas escrituras sagradas, então, então é isso que eu procuro fazer, e ter, agora uma coisa também interessante, é que nessa pandemia, o que aconteceu, eu sempre mantive isso muito fechado, essa ideia de ser, essa ideia de pastor, e tanto é que eu tenho dois, dois, eu sempre, minha vida sempre foi, então, eu tenho um canal de história, eu tenho um canal de religiosidade, eu tenho um Instagram de história, de professor, eu tenho um Instagram de pastor, eu tenho um tudo assim, compartilhamento, toda separadinha, isso na pandemia, não fez sentido nenhum, porque, está tudo junto e misturado, as pessoas, quem me segue lá no pastor, também segue, sabe que eu sou, sabe que eu sou professor, quem sabe que eu sou professor, sabe que eu sou pastor, na igreja as pessoas, sabem que eu sou, é, é, historiador, então, isso, apagou de vez, essa diferenciação, que talvez só existisse na minha cabeça, né, quem sabe, vai explica, só existisse na minha cabeça, né, vai explica, era mais uma questão minha, do que talvez uma questão das outras pessoas, e aí, isso me deixou muito bem, agora, eu fico muito mais à vontade, mas no começo, você me trazia muito, muito, é, mal-estar, essa, essa falsa dicotomia na minha cabeça, essa divisão, que na verdade, ela não se coloca, essas igrejas protestantes, essas igrejas protestantes estão na comunidade, elas são as comunidades espirituais, aonde a espiritualidade mais aflora, e aflora, sobretudo, na ideia do espírito, a ideia de que o espírito, ele tem supremacia sobre o corpo, que você fala com o espírito, você vive no espírito, você conversa com o espírito, você canta pelo espírito, você prega pelo espírito, e isso é africano, isso é africano, porque, aí, existe uma ligação muito forte, desse continente africano, com o espírito, e não precisa ser protestante para isso, não precisa ser protestante para isso, é natural, do africano, cantar, dançar, estar alegre, dessa forma, fazer as coisas, do jeito que a gente faz, isso é muito importante, então, por isso, que cada vez mais, a gente vê, que, esse protestantismo, sobretudo, esse povo, o povo pentecostal, é porque o pentecostal, porque o pentecostal, é o que dá mais vazão, a esse espírito, então, se você pega uma igreja pentecostal, e você pega uma igreja tradicional, uma igreja histórica tradicional, previteriana ou batista, que não é renovada, você vê a diferença das duas, é como se você colocasse, de um lado a África, e você colocasse, do outro lado, o mundo europeu, nos hinos, são cantados, quadradinho ali, todo mundo cantando junto, quadradinho e tal, não sei o que, a voz, comedida, e tal, modo de falar, modo de sentar, e você pega uma igreja, na comunidade pentecostal, meio que, aparentemente, desorganizada, fala alto, canta alto, prega alto, gesticula muito, dança, o que é muito mal visto, dentro do próprio segmento evangélico, é visto pentecostal, como um povo, sem cultura, um povo sem, porque, e é o mesmo, e o que a gente fala hoje, para os pentecostais, é a mesma visão, não, é a mesma visão, ela guarda um paralelo, com o que se falava, sobre o povo africano, no século XIX, sem cultura, sem conhecimento, sem Deus, fala alto, grita muito, e por aí vai, não sem conhecimento, quando na verdade, na verdade, é porque, na verdade, é porque é o povo mesmo, que está ali bebendo, dessa escritura, bebendo desse espírito, e é sobretudo, um espírito, que nós chamamos de espírito santo, mas pode ser o espírito, que motiva as pessoas, o espírito, que leva as pessoas, ao encontro com o seu criador, e aí, quando a gente descobre isso, a gente traz muita calma, muita paz, e muita segurança, para a gente poder se ver, o que eu gostaria, que todos os membros, que eu, duas pessoas que me ouvem, elas possam se ver, na bíblia, elas não tem uma crise, de identidade, em relação ao cabelo, a cor da pele, o que ela faz, o modo dela ser, a questão de ervas, ao tomar os seus chás, ao tomar os seus remédios, ao seu modo, de se relacionar, com o sagrado, que ela possa se ver, nas escrituras, eu acho que isso, traz muita paz, para as pessoas, que me ouvem, porque elas conseguem, se encontrar ali, acho que é isso. Nossa, eu acho muito, muito, muito interessante, assim, porque, e quando você fala, que você conseguiu, respeito das pessoas, eu acho que é por conta, dessa clareza, assim, da mensagem, que você passa, né, eu acho que, quando a pessoa, ela passa uma mensagem, de uma forma clara, e essa mensagem, é passada, de uma forma clara, porque isso está claro, na sua mente, eu acho que é muito, muito, chega aos ouvidos, das outras, né, de forma, muito clara, e ver toda a coerência, né, que se tem, e que eu acho interessante, quando você fala, que, essa figura, essas figuras, né, do historiador, do pastor, só talvez, estivessem separadas, na sua mente, mas eu acho maravilhoso, essa junção, e eu acho muito bom, que a pandemia, tenha juntado, essas duas pessoas, porque, é revolucionário, né, eu acho que, a sua pregação, né, eu nunca fui, a sua igreja, mas assim, o que eu percebo, que a sua pregação, é uma pregação, tanto quanto, revolucionária, na frente, de várias, outras pregações, que a gente tem por aí, né, ao mesmo tempo, você traz, algo, que para muitos, é novo, né, que é, você enxergar, se identificar, com a Bíblia, e isso principalmente, os negros, né, ao perceberem, que aqueles textos, eles são, é, fruto de uma, uma tradição africana, e, eles se identificam, com você, com o texto, se identificam, com você, né, sendo que a comunidade, tem muitos negros, o fato de se ter um pastor negros, que também já é bastante inusitado, pelo menos o que eu vejo, né, tem muito, não sei, eu posso estar enganada, mas, o que eu vejo, tem muito mais pastores, não negros, do que negros, né, pelo menos na minha percepção, eu acho que isso é, 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 diferente para muitas pessoas, mas é diferente, eu acho que num bom sentido, eu acho que num primeiro momento, pode ser meio impactante, mas eu acho que, é, as pessoas que têm, um, um pastor que é historiador, eu acho que elas têm muito mais ganhos, muito mais benefícios, do que as outras que não têm, e assim, é, quando você estava falando também, da questão do, do embranquecimento, que me veio em mente, né, dentro desse processo da, da Bíblia ser gestada, é, na África, né, da tradição, é, hebraica, da tradição cristã, é, e uma coisa que eu acho interessante também, é que durante muito tempo, a leitura era um monopólio de um determinado grupo, né, pelo menos na igreja católica, as missas eram risadas em latim, né, quem, quem eram as pessoas que sabiam ler, e muito mal, né, como é que iriam saber o latim, então, acho que esse domínio também das escrituras, fez com que alguns grupos, né, infelizmente usassem a interpretação ao, é, diante daquilo que eles queriam que fosse passado para os outros, né, e eu acho que quando você tem, é, pastores atualmente, né, já trazendo para o, para a atualidade, pastores como você, que leem a escritura dentro de uma perspectiva histórica, eu acho que isso é, é, é muito enriquecedor, para a questão, é, não só religiosa, mas como você disse, da espiritualidade das pessoas, né, às vezes, é, é, como você disse, tem algumas religiões, isso acontece no catolicismo também, que, infelizmente, é, criam muitos obstáculos para o transcendental, né, para aquilo que realmente vai te conectar com, com um Deus, ou, ou com várias denominações que as pessoas possam dar, mas com essa energia maior que, que na África, isso é, né, de certa forma, já vinha em várias culturas, tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui, mas eu vou deixar um pouquinho das perguntas mais para o final, porque, assim, são, são várias, várias, é, comentários, daqui a pouquinho eu leio a, as perguntas, mas, assim, uma outra coisa que, que eu achei interessante, agora trazendo um pouquinho mais para a realidade, se não foi essa semana, foi na semana passada, que você postou, é, uma fala de Dom Helder Câmara, que eu achei muito interessante, vou até trazer aqui, só para a gente comentar um pouquinho, para quem não sabe, Dom Helder Câmara foi um acerbispo da Igreja Católica, é, que durante a ditadura militar, ele foi apontado como comunista, né, e eu achei, e ele, há poucos dias atrás, ele foi citado pelo Papa Francisco, que também muitos apontam como comunista, e, e o Papa citou uma fala do Dom Helder Câmara, que era, falando sobre a questão da pandemia, da preocupação das pessoas que estão passando fome, uma série de coisas, aí o Papa citou uma, uma fala do Dom Helder Câmara, que ele dizia que, quando ele dá, de comer, dá comida aos pobres, as pessoas chamam ele de santo, e quando ele perguntava o porquê que aquelas pessoas eram pobres, as pessoas chamavam ele de comunista, e só para trazer o post que você publicou, sobre o Dom Helder, que foi um bispo atuante, né, politicamente na sociedade, ele foi um dos fundadores da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bichos no Brasil, do Banco da Providência, então ele fez várias articulações dentro da Igreja Católica, e a citação que você postou dizia, falando sobre o Natal, eu dizia assim, eu gosto de pensar o Natal como um ato de subversão, um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo, quem assistiu o nascimento, de Jesus no caso, é a ralé da sociedade, os pastores, Jesus foi presenteado por gente de outras religiões, magos, astrólogos, a família teve que fugir, e se viram como refugiados políticos, e depois volta e vai viver na periferia, e o resto, a gente celebra na Páscoa, mas como a mesma subversão, sim, a revolução virá dos pobres, e só a deles pode vir a salvação, e o Dom Helder dizia, Feliz Natal, Feliz Subversão. Aí, vai juntando tudo isso, você entende que, ser cristão, dentro dessa visão, que você tem da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é um ato de subversão? É, se for cristão verdadeiro, ou seja, o que eu chamo de cristão verdadeiro? Vou antes explicar, antes para essa questão radical. A Bíblia não foi só branqueada, ela não só passou por esse momento de branquitude, ela foi clareando, mas ao mesmo tempo também, ela foi se transformando num instrumento capitalista, num instrumento capitalista, num instrumento de mercado. Religião se tornou uma questão de mercado, mercadológica, e Deus está numa estante no mercado, onde você pode comprar o Deus que você quiser, você pode comprar a bênção que você quiser, você pode comprar o que você quiser, desde que você dê alguma coisa. as igrejas protestantes, elas enveredaram por esse caminho de forma terrível, 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 terrível. Ela foi, então quer dizer, não só o processo de embranquecimento, mas a questão mercadológica também, junto com a chamada teologia da prosperidade, que é um movimento das neopentecostais, das igrejas neopentecostais, de vento dos anos 80, 90, surgimento das neopentecostais que estão aí e explodiram no Brasil, já estão, sobretudo no Rio de Janeiro, inclusive, elas já estão, hoje são mega igrejas, que têm essa vertente, que é a ideia da teologia da prosperidade, que lida justamente com essa questão do capitalismo, a ideia de você dar para receber, a ideia de você dizimar para você ser salvo, mesmo parecendo muito com a questão que a gente viu lá na reforma protestante, e isso me tristeceu muito, me chateou muito, porque quando a gente tem essa visão da Bíblia, a gente percebe que ou a gente não sabe Bíblia, ou as pessoas, alguma coisa está fora do lugar, ou as pessoas não estão lendo Bíblia, as pessoas não estão lendo a Bíblia com a Bíblia, talvez porque estão fazendo essa leitura dos púlpitos, desses pastores que estão na mídia, que são os expoentes aí, então a gente faz uma leitura enviesada da Bíblia, que eles interpretam da Bíblia, e isso me entristeceu muito esses últimos anos, sobretudo esses últimos anos aí com a questão política, que a igreja tomou, que a igreja encampou, foi a igreja que elegeu quem está aí no governo, quem está no poder, e se você se espanta em saber que eu me posiciono contra, como negro, e como a leitura da Bíblia, e paga o preço disso, imagina você saber que eu fui um dos únicos que falaram sempre contra, sempre falei contra, falei assim, nós como cristãos não podemos, eu falava isso na minha comunidade de fé, na época da eleição eu falava assim, o cristão não pode ser a favor do armamento, o cristão não pode ser a favor da legalização de uma série de coisas, de desmatamento, o cristão não pode ser a legalização dessa política de genocídio, eu falava isso lá atrás, lá atrás, há muitos anos aí quando começou esse processo do impeachment da Dilma eu já começava, e eu sei que muita gente tentou me silenciar, eu sei que muita gente torceu o nariz, mas eu não estou nem aí para isso, e eu estou aí até hoje, e eu estou com a mesma colegação até hoje, porque as pessoas, como você falou, quando você é sincero naquilo que você fala, as pessoas te respeitam, e talvez porque elas saibam no fundo, no fundo, que tudo que está aí está errado, que está colocado errado, que a igreja está seguindo no outro caminho, diferente do que Cristo pregou, então hoje, eu me afasto um pouco, não que eu me afaste da igreja, mas eu procuro uma teologia, que é justamente uma teologia mais voltada para os pobres, é a teologia revolucionária, do Jesus sem teto, é do Jesus que não teve nada, do Jesus que o D. Welder fala, é do Jesus negro, do Jesus refugiado, como ele fala no texto aí, e que onde nesse mundo, xenofobia, qualquer tipo de preconceito racial, ou preconceito de gênero, ele é errado, e como nós, como igreja, devemos nos posicionar frente a isso, e eu sempre me posicionei frente a isso, em minhas postagens, nas minhas pregações, eu não falo o tempo todo disso, mas sempre que eu posso, e eles sabem que eu faço isso, que eu tenho minhas redes sociais, e eu posto, e eu falo o que eu penso, o que eu acho, e que eu percebo que a igreja tem tomado esse direcionamento errado, e isso me tristece muito, me tristece muito, e essa é uma das coisas que faz com que muitas vezes eu não me identifique como pastor, porque em certa forma, nós não ficamos envergonhados, a igreja brasileira, ela deverá pedir perdão, num momento desse, e esse genocídio está em marcha, já perdemos 180 mil vidas, vamos chegar a 200 mil fácil, essa vacina não tem previsão para chegar, não tem vontade política alguma de que ela seja aplicada, alguém chamou de gripezinha, vai morrer mais gente, eu espero que a igreja, ela, um dia, ela faça sua meia culpa, ela diga, nós erramos aí, nós erramos, como errou também no momento lá de Hitler, com outros momentos, a igreja sempre teve, curiosamente, a religião, ela sempre esteve, parece que ela sempre esteve do lado de errado, e isso afasta muitas pessoas, e é por isso que eu não prego religião, eu falo de religiosidade, eu falo de religiosidade, eu falo de espiritualidade, eu falo de Cristo, eu falo de Jesus, e esse Jesus, ele não tem igreja, não é católico, não é protestante, não é espírita, esse Jesus não tem iluminação, Jesus não é, Deus não é monopólio de nenhuma religião, por isso que, e quando a gente percebe isso, quando a gente vê isso, isso, o mais do tempo nos angustia, porque a gente vê que o protestantismo segue completamente no caminho errado, mas o mais do tempo nos alivia, né, porque nos conforta saber que a religião é diferente da nossa espiritualidade, religião é uma coisa, espiritualidade é outra, a instituição é uma coisa, e a espiritualidade é outra, a essa pandemia mostrou muito isso, igrejas fechadas, e muita gente na igreja ficou perdida, saber se não pode mais ir para a igreja, então o que eu vou fazer, é que eram pessoas que não estavam acostumadas com a verdadeira espiritualidade, estavam acostumados com a instituição, com o templo, então se não tem o templo, não tem mais o que fazer, porque ele está acostumado a fazer aí no templo, porque eles ensinaram para eles que ser cristão é ir ao templo, é dar oferta da dízimo, cantar e louvar lá, e quando chega em casa, e aí cria esse tipo de cristão, esse péssimo, esse pseudo cristão, porque a vida dele religiosa é só no templo, porque quando ele sai do templo, esquece tudo, quando ele sai do templo, ele mata, ele faz coisas erradas, ele faz arminha, ele faz um montão de coisas, não está mais no templo, aliás, até mesmo no templo eles fizeram esse sinal, então, a gente tem que pensar que essa religiosidade, ela está além do templo, então, aqueles que realmente têm essa religiosidade, essa espiritualidade, desculpe, aflorada, se conectam com o Criador, como disse Jesus, a mulher samaritana, olha só Jesus falando com a mulher samaritana, ali temos dois problemas, ali, nós temos o problema de gênero, nós temos o problema étnico, problema de gênero por ela ser uma mulher, daí a pergunta dela, como pode o judeu falar comigo, pedir água a mim, mulher samaritana, o problema de gênero estava colocado, ele não poderia falar com aquela mulher, aquela mulher não poderia falar com ele, por isso que Jesus pede que os discípulos saiam e vão comprar comida, para ele ficar sozinho, a sós com aquela mulher, e o problema étnico também está colocado, o samaritano é visto como um grupo, era visto como um grupo minoritário, era uma minoria étnica, e era uma minoria que não era considerada judeu puro, então por isso que eles não falavam, Jesus vem para romper essa barreira, Jesus vem para quebrar isso, fala assim, olha o verdadeiro adorador, não vai adorar nem aqui no Poço de Jacó, nem vai adorar no templo, mas vai adorar em espírito e em verdade, aí essa conexão que você falou, essa conexão com o eterno, com o divino, com o transcendente, com o outro, aquele que não sou eu, aquele que é superior a mim, então, essa espiritualidade, essa religião que nós temos que pregar e viver, não pregar necessariamente porque a gente prega com a vida, mas vivê-la, vivê-la, e ela contradiz, ela vai de conta toda essa política que está aí, toda essa visão que está colocada aí, todo o caminho que os pastores têm seguido, muitos pastores têm seguido agora, infelizmente, ou porque não tem voz, ou porque não tem coragem, ou porque não passaram ainda por esse processo de desconstrução, né, então, eles apenas reproduzem o que eles ouvem, também nós temos que não podemos esquecer que existem muitos pastores de leigos também, a maioria das comunidades tem pastores de leigos, e são, de um certo, é bom, por um lado, que quebra a instituição fechada, né, porque ela, ela, no protestantismo não tem como você segurar, sobretudo o pentecostal, que ele vai abrir uma outra igreja ali na frente, mas ao mesmo tempo é ruim, porque aquela pessoa que está à frente, ela não tem formação, é chamado pastor leigo, então, você tem uma pessoa que se despastor, ou se autodenomina pastor, mas que não estudou, que não tem nem o ensino médio, e aí você pode pensar assim, pô, mas vem cá, mas se no médio não, mas isso é necessário, porque quando você está falando com vidas, quando você está instruindo crianças, adolescentes, jovens, você está formando pessoas, você está trabalhando com caráter de pessoas, e daí você encontra pessoas, na igreja evangélica, as bitoladas, por conta de que o pastor falou, ah, o pastor falou que isso é pecado, o pastor falou que isso é demônio, o pastor falou que não pode comer isso, o pastor falou, o pastor falou, não, mas aí quando você vai para a escritura, cadê? não tem, mas coitado, esse pastor também está reproduzindo algo que ele ouviu que ele também não sabe, quando eu dava aula no ensino fundamental, eu dava aula há cinco anos na prefeitura do Rio de Janeiro, os alunos tinham muita dificuldade dos alunos em relação à cultura africana, eu não tinha tido essa visão ainda que eu tinha, mas eu já tinha uma certa desconfiança em relação a isso, então eu colocava uma música que tinha um tambor, ele já disse, isso é macumba, não sei o que, não sei o que lá, colocava, não, não pode isso, mas por que não pode não, porque o pastor falou, e isso já começou em dois mil e pouco, já estava só a pensar sobre isso, ele falou assim, caramba, o que as igrejas estão fazendo com essas crianças, o que vai ser essa geração que vai vir nas comunidades, por quê? Porque o pastor às vezes para essas pessoas é a única pessoa que eles virão, que esses garotos virão assim, de uma pessoa que eles tenham em alta conta. Uma vez eu fui dar aula numa comunidade, numa escola numa comunidade, e isso foi um fundamental, acho que era uma comunidade aqui perto em Campo Grande, mas eu era novo na escola, eu fui de blazer, eu fui de blazer. Todo cheio. quando eu cheguei na escola, as crianças começaram a me chamar de pastor. Pastor, pastor, pastor. Aí eu falei, caramba, não tinha nem Facebook na época. Vocês me conhecem? Sabe que eu sou pastor. Foi descoberto até aqui. Foi descoberto. Pastor, 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 pastor. Aí eu falei com um amigo meu que é professor de literatura, aí eu falei assim, pô, cara, esse cara, ele sabia qual era o pastor. Eu não sei se as crianças me viram, eu me estivem de novo de termo, de ver no palito de blazer, blazer jeans. Aí eu falei, me chamando de pastor, ele falou assim, Júlio, o pastor é a única pessoa que eles vêm de terno e gravata na comunidade. Aí quando ele falou isso, eu falei, boa, ela sabe, pô, eles não têm, ele não tem acesso, é porque na minha cabeça, eu falei, não é só pastor que usa terno. Sim, sim, e gravata, pessoas que trabalham nos escritórios, não tem mais a cabeça daquelas crianças, para botar um palito tem que ser pastor. Era a única referência. Era a única referência que eles tinham de roupa e pessoa. Então você vê como é que, duas coisas, primeiro, o mundo deles é muito pequeno, é muito limitado. as opções dele de vida são muito limitadas, porque você almeja aquilo que você vê, você só tem acesso àquilo que você vê, você não pode acessar aquilo que você não vê. Então ou ele vê lá o cara da comunidade, o bandido, ou ele vê o policial que vai entrar na comunidade e vai matar um deles, ou ele vê o bandido também que vai sofrer violência a partir dele também, ou ele vê o pastor também. Então ele identifica, bermudão, camiseta, o bandido de azul ou cinza é o policial e está de terno o pastor. É dramático isso, e até faz a gente rir, mas ao mesmo tempo é lamentável. Por quê? Porque essas crianças só têm isso como referência, não que seja ruim ele ver uma pessoa de terno e achar como pastor, mas é para ele, mas não existe só essa possibilidade. Não deveria ser só isso. Não deveria ser só essa possibilidade para ele. então esses pastores nas comunidades acabam por reproduzir esse mundo e acabam por reproduzir o que eles pensam e acabam por reproduzir o que eles também não sabem. E aí, emiscuide mais preconceito, e aí você tem uma religião cada vez mais, protestante cada vez mais, preconceituosa em relação à sua própria cultura, ao que ele é, ao que ele faz, ao que ele pensa, ao modo dele ser. É por isso também que a gente tem visto tantas pessoas adoecendo. Sobretudo, quando a gente trabalha com comunidade, saúde da comunidade negra. O racismo, ele é um dos fatores de adoecimento da comunidade negra. E muitas pessoas dentro das igrejas também estão adoecendo. E elas se adoecem justamente por não se encontrar, não se ver. Ela vê e cuida do lado espiritual, mas ainda falta ainda o lado material. E como a gente já sabe que tudo já está junto, o corpo espírita. então uma coisa não pode estar legal se a outra está ruim. Então se eu me olho no espelho e não me reconheço ou não reconheço o que eu deveria reconhecer ou que eu tenho que mudar para satisfazer o padrão que é colocado sobre a religião, sobre o meu grupo social ou se minha religiosidade, isso traz um adoecimento profundo, uma mágoa profunda. E o homem, quando está perdido, sem ele saber o que ele é, com certeza vai gerar problemas emocionais graves. Então, até mesmo no campo da saúde, se encontrar com Deus, mas no sentido de uma leitura que se aproxime da sua raiz, da sua origem, torna a sua vida mais agradável e dá ela um sentido. Como eu encontrei o meu sentido de ser, o meu sentido de existir no mundo de quem eu sou. O meu papel, então, Tatiana, eu descobri o meu papel. O meu papel é esse. Eu sofria muito tempo entre estar excluído por um lado, excluído pelo outro, mas hoje eu entendo que o meu papel é esse, é estar entre os dois, é circular entre os dois, porque qual pastor também teria essa oportunidade de fazer uma live contigo? Sendo católica, sendo um, não sendo uma live de religião, que não é uma live de religião. Sim, sim, não, não. Qual pastor teria essa possibilidade de estar aqui falando com vocês sobre essa cultura? Então, eu entendo que no fundo, Deus me... aí já é a questão da espiritualidade, né? Esse é o meu papel, né? Eu me encontrei quem eu sou. É pra andar entre esses dois caminhos e circular entre os dois. E a polícia, aí voltando ao Dão Welder, câmera, eu me identifico com ele, me identifico com o movimento negro, me identifico lá atrás com, agora me fugiu o nome, aqui no Rio de Janeiro, que é o movimento da gente, Educafro, eu esqueci agora o nome do... Você vai lembrar, Educafro foi o padre, ai meu Deus do céu. Ai... O Fábio fazia parte... Sei, 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 gente, também me fingiu o nome dele. Freire Davi. Freire Davi. Freire Davi. Então, eu me identifico muito mais com eles do que muitos pastores que eu vejo por aí. Me identifico muito mais, eu procuro ser mais seletivo e, enfim, e a gente procurar conhecer mais e me aproximar mais do povo. Agora, infelizmente, esse é um problema. Quando a gente fala nisso, como o Deuardo Cannau falou, as pessoas pensam que você é comunista. Se você falar nisso, as pessoas acham que você é comunista, que você é de esquerda, não sei o que, não sei o que lá, que você é PT, e quer dizer, você não lê, não vê as próprias escrituras, o que elas falam, o que elas dizem. As pessoas te rotulam, né? E acabou, né? As pessoas te rotulam, mesmo não sabendo, porque talvez elas tenham perdido esse contato com a origem lá. Então, elas te rotulam, elas te vinculam a uma determinada setor social, como, na verdade, você está simplesmente falando do evangelho. Se a gente pudesse ler o evangelho direito, é isso que o evangelho fala. Sobre a questão da não violência, do racismo, do preconceito racial, da violência de gênero, do abuso, tudo isso está preconizado nas Sagradas Escrituras. Mas as pessoas não querem ler ou manipulam outras pessoas. Enfim, uma série de motivos aí. Mas eu estou acostumado também com isso também. Já não me deixa mal. Mas eu concordo com você. Eu acho que você veio para fazer justamente essa terceira via. Você não está nem 100% em um, nem 100% em outro para fazer essa fusão, fazer essa união, que é muito mais interessante se você fosse só historiador ou só pastor. Em falar em historiador, eu vi há pouco tempo que você postou também, então eu estou stalkeando. Estou stalkeando. Mas você foi co-organizador de um livro chamado Fundamentalismo Religioso Cristão Olhares Transdisciplinares. E no seu post você falava que é um assunto urgente para a nossa sociedade e que é um livro com 13 capítulos que buscam conceituar e apresentar o fundamentalismo religioso cristão. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. Como é que é esse projeto? Qual é a proposta do livro? Onde é que as pessoas podem encontrar para comprar? Se tem, talvez, e-book, versão virtual? Como é que foi esse projeto, essa organização? Então, que na verdade não é um projeto meu, foi um reposto que eu fiz. Então, desse pessoal, que é um pessoal que trabalha, que também, uma outra menina que agora eu esqueci o nome dela, você também vai se surpreender, ela trabalha com Jesus histórico, trabalha com essa questão do cristianismo antigo. E esse livro foi ela com algumas pessoas que montou, que participou desse projeto do fundamentalismo cristão. E é um livro interessantíssimo. Depois eu posso deixar o link do site deles para você comprar, para você comprar para as pessoas quiserem saber. Mas eu também não estou nesse projeto, eu só fiz um reposto. Por que eu fiz? Porque a gente está vivenciando agora esse retorno desse fundamentalismo cristão e com força. Com força. Esse fundamentalismo cristão é que fez com que ajudou na eleição do que está aí. Ele, de certa forma, tomou esse núcleo evangélico protestante e alavancou. E ainda é um dos pontos fundamentais de apoio à criatura que está aí. Então, o que acontece? Por isso que eu repostei, porque eu acho que todo cristão precisa ler. porque o discurso é muito sedutor. O que é o fundamentalismo cristão? Fundamentalismo cristão, ele nasce nos Estados Unidos. Ele tem... Só a gente fazer aqui rapidinho um percurso, um pouquinho de teologia, de história da teologia. Você tem ali, na Segunda Guerra Mundial, você tem no começo do século XX, uma ideia de que os teólogos começam a defender que eu fazia uma releitura da Bíblia, mas uma releitura da Bíblia que não seja uma leitura literal, como se fazia antigamente, mas se dizia assim, bom, por exemplo, a criação foi em sete dias e tal, Deus não criou o homem no sexto dia, não sei o que, não sei o que lá, em seis dias, perere. Não, isso foram eras. Temos que coadunar isso com a ciência e tal. Então, tem vários teólogos alemães que vão nesse viés. Isso chama-se de liberalismo teológico. E aí, depois, vem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí, nos anos 40, esses teólogos protestantes, lembrando que a Igreja Protestante apoiou Hitler, a Igreja Católica apoiou, mas a Igreja Protestante também apoiou a Igreja Alemã. A Alemanha é oriunda lá do Império, cristão, que a gente sabe, germânico. Será que em Perú, mas germânico? A cristandade lá atrás, então, ele era um país cristão e é eles que fazem esse movimento, toda essa carne de piscina, toda a que a gente já sabe. Bom, fechou os olhos e fez tudo isso. Aí, depois, a Alemanha, no próprio Alemanha, começa um movimento de retorno às escrituras. Ou seja, não, esse liberalismo não deu certo porque o liberalismo jogou a gente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Se a gente fosse tivesse lá na raiz, como diz assim, uma teologia raiz, a literatura raiz, a gente não teria acontecido isso. E esse movimento chega aos Estados Unidos como movimento fundamentalista. Aí começa a palavra fundamentalista, que é a ideia de retorno às escrituras. só que nos Estados Unidos ele se espraira. Inclusive, aí o termo depois ele é usado, já nos anos 80, é usado para os árabes, guiando, ligando a ideia de fundamentalismo à ideia dos homens-bombas e tal, do movimento do Oriente Médio de libertação. Como se fosse a mesma coisa. Mas, na verdade, o fundamentalismo cristão, todos eles são radicais. Tanto o fundamentalismo religioso dos árabes, lá no caso do Oriente Médio, dos homens-bombas, como os protestantes também. E eles fazem o mesmo mal, só que um mata o corpo, o outro mata o espírito. Porque esse movimento fundamentalismo religioso protestante é aquele que interpreta as sagradas escrituras ao pé da letra. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque quando ele pega, por exemplo, passagens das bem-aventuranças, as bem-aventuranças, todo mundo conhece, bem-aventurança, bem-aventurado que sofre, bem-aventurado não sei o que, ele fala, não, mas não é para dar outra fala. Os pobres, não, isso é pobre de espírito, ou seja, não é o pobre físico, não, isso aí a gente tem que deixar que o Estado cuida. Quando chega na multiplicação dos pães, fala assim, a gente lhe dá pão, mas esse é o meu pão, não, a gente lhe dá pão espiritual. Então, eles voltam para a palavra, mas faz uma leitura literal da palavra, mas aplicam segundo a sua visão. Eles pegam, por exemplo, o criacionismo, eles querem plantar dentro das igrejas, tem todo o movimento dos Estados Unidos para colocar o criacionismo dentro das igrejas, dentro do currículo escolar norte-americano. E da onde? Vem do fundamentalismo religioso. E é esse grupo do fundamentalismo religioso que entrou também no Brasil. E o Brasil colou, copiou o fundamentalismo religioso dos Estados Unidos e trouxe para o meio evangélico protestante. E é esse meio aqui que faz, que fala, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Está mais próximo no Antigo Testamento, né? Essa questão de não matar as para eles não existem. Então, é justamente o pessoal que dá, do pior grupo protestante aí que nós temos, que são os fundamentalistas, que eles acreditam na palavra pela palavra e não vem a palavra como um movimento de transformação social. Tudo que é social, eles relegam para, ah, não, não, não está falando disso, entendeu? Está falando de questão espiritual. Jesus tem que salvar a nossa alma, o corpo. Então, se você é pobre, continue pobre. Se você é preto, que continue preto. Se você sofre racismo, a gente vai reproduzir. Esse racismo se produz lá na glória que isso vai ser resolvido. Isso é fundamentalismo, entendeu? E é por isso que ele é perigoso. Eu compartilhei para que mais pessoas possam ter acesso a conhecer para se vacinar quando alguém falar assim, ah, eu sou fundamentalista, eu sou religioso. Eu falo assim, opa, até mesmo porque isso é conhecido no meio acadêmico, mas não é conhecido no meio religioso. Sim, 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 sim. O teu intuito é justamente alertar esse que está aqui quando ele fala assim, quando ele vira alguém, um pastor, falar, ah, eu sou fundamentalista. Graças ao fundamentalismo, nós... Aí ele já vai, opa, peraí, isso aí não é legal não, esse fundamentalismo não é bacana. Mas ele está aí nos dias de hoje e a gente tem que lidar com ele e se vacinar contra isso que é um mapa que está aí presente na nossa sociedade, infelizmente. E ainda dentro do nada que está o que ano aí, vi também que você vai fazer um curso, acho que é interessante divulgar, no... O curso História e Arqueologia passado e presente do Cemitério dos Pretos Novos no Instituto dos Pretos Novos em janeiro. E como é que vai ser, assim, falar rapidamente como é que vai ser esse curso, se as pessoas podem se inscrever? Então, o que acontece? Essa é uma oficina que o EPN vai oferecer, faz parte da minha pesquisa, estou pesquisando agora um tema novo, é para mim, é novo para mim, que foi até motivo de uma live dessa que eu fiz agora e foi um artigo que foi publicado também na... 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 na Ampu, publicado o artigo não, foi uma live feita dentro da Ampu porque eu não mandei o texto, que é falar sobre, justamente sobre arqueologia e a história, mas eu toco ali na questão da maternidade e da criança, chama-se ventre escravo, ventre da violência, onde eu trabalho com o cemitério pretos novos com as crianças que foram mortas, com as crianças que... escravizadas, que morreram e foram sepultadas no cemitério dos pretos novos. então ali a gente trabalha com isso, ventre da violência e eu trabalho a questão da maternidade, das mães escravos, eu trabalho com a questão dessas crianças, faço um trabalho com a análise da arcada dentária, por isso a arqueologia também, para mostrar as condições que essas crianças chegaram ao Brasil, como que elas morreram, quais são as doenças que elas tiveram, o que a gente já pode aprender dali. Essas oficinas, Tatiana, são um projeto ali do PN para fazer de forma virtual as nossas oficinas, são oficinas gratuitas que são oferecidas ao público e cada pesquisador faz aí as suas oficinas que antigamente eram presenciais, gratuitas, mas presenciais, mas agora elas são online. Só que essa já está esgotada, já não tem mais vaga. Imagina, imagina. Mas aí o pessoal pode ficar atento que a gente vai fazer outros temas ao longo do ano, a gente vai ter outras oportunidades para poder fazer outras oficinas sobre esse tema, Ventre da Violência, que é o tema que eu estou estudando agora recentemente e estou me surpreendendo de novo, estou sempre aprendendo, a gente sempre está aprendendo, se surpreendendo, acho que a beleza da vida é a gente se surpreender diante dos acontecimentos, sempre olhar a vida e ver o que tem de novo nela. Mesmo que a gente veja uma coisa duas vezes, a gente também mudou, então quando a gente mudar, a gente vê de novo e achar aquilo bonito, eu acho aquilo interessante, então eu estou me surpreendendo com essa pesquisa, Ventre da Violência e com a infância escrava, com a maternidade escrava, é coisa que a gente tem que pensar e eu estou querendo depois disso já fazer um novo livro, aí o novo livro vai ser chamado também Ventre da Violência. Vou usar um artigo que eu vou publicar agora na revista Maracanã e a gente vai trabalhar nesse enfoque que eu estou muito, 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 como é que eu vou dizer, focado, interessado em saber dessa criança escrava e como você sabe, é fazer essa relação mãe escrava, filho escravo com hoje mulher preta e filho preto. A minha ideia, na verdade, é pensar essa continuidade, essas crianças que ainda estão hoje, que morrem, como eu falo do cemitério hoje de pretos novos, eu falo que existem milhares de cemitérios hoje nas comunidades, eu falo que existem milhares de pretos novas, pretas novas, moleques novos e molecas novas espalhadas pelo Brasil, também existem também mulheres de crias e também de mães também pretas, aí eu vou, quero fazer, pensar em fazer esse link aí dessa continuidade dessas mulheres e crianças que foram mortas e estão lá no cemitério de pretos novos. É claro que tem poucas, é interessante porque dentro do contexto do tráfico transatlântico, o número é muito pequeno perto de todas que vieram, mas eu acho que é interessante você como historiador, aquele negócio de ajuste de escala, olhar só essa parte e amplificar para tentar entender. E aí a gente está surgindo coisas bastante interessante, eu estou pesquisando isso aí. É um tema muito, muito interessante, nossa. Estou apaixonado por isso agora e acho que vai ser muito legal esse trabalho, vai ser muito legal. E a oficina fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre essa junção de arqueologia, história, essa conversa a partir do cemitério de pretos novos. As pessoas estão falando aqui que não conseguiram se inscrever, que está lotado, talvez seja até o caso de vocês pensarem futuramente abrir uma outra turma, digamos assim, com o mesmo tema, que tem muita gente interessada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, porque eu não quis se interromper, muitas pessoas fizeram comentários aqui, pessoas deram boa noite, deixa eu ver algumas perguntas aqui que podem ter passado. Graziele de Souza perguntou, o professor gostaria de saber sobre a resistência do povo etilpe e a aliança com o rei Davi. Resistência do povo etilpe. A mesma Graziele perguntou sobre a aliança da rainha de Sabá e o rei Davi poderia esclarecer um pouco melhor e ela se refere à resistência sobre a escravatura. Aí Graziele novamente falando na verdade dos instrumentos musicais, aí quando a gente estava falando sobre a questão da demonização dos instrumentos musicais, da bateria ser proibida, as pessoas falando sobre a questão do Kemet que a gente já falou, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, rapidamente. falando de Paulo que a gente falou da questão da questão helenística, deixa eu ver, perguntas, perguntas, ouvir um pouco mais sobre o bem viver e a árvore da fonte da saúde na visão coletiva, as pessoas estão comentando muita coisa, mas assim, só para dar uma esclarecida para as pessoas que estão assistindo, muita coisa a gente já falou aqui na nossa primeira live que a gente tinha um enfoque muito mais próximo para a questão dos egípcios, de Kemet, dessas questões todas que já foram abordadas para a gente não ficar também se repetindo. Adoro esse tipo de debate, porque traz luz, debates que a igreja não faz, quem falou isso foi chamando, a Grazeli falando vem para Belforro te abrir uma filhão sua lá. Filhão de quê? Da sua igreja, que a gente estava falando do fato de você ter uma visão mais esclarecida, mais aberta sobre essas questões. Eu sou um pastor, como é que eu vou dizer, explicar, eu não fundei igreja, eu não tenho igreja, o cara foi e criou uma denominação, não criei a denominação, eu tenho, como é que eu vou dizer, eu faço parte de uma denominação, eu sou um pastor de uma congregação dentro de uma rede, eu nem tenho igreja. E tem uma pergunta aqui muito interessante, que a gente meio que conversou na live anterior, do Will César, que pergunta, professor, o senhor como historiador já questionou a existência de Deus? Opa! As pessoas falando, as pesquisas do professor, o Pablo, o Pablo Santos falou, as pesquisas do professor Júlio César são sensacionais, muito aprendizado, concordo, Pablo. Vamos lá, e minha irmã retuitando a pergunta do Will César, querendo saber se você, Júlio, como historiador, já questionou a existência de Deus. E aí? Então, qual delas, essa primeira? Você, você escolhe por onde você quer começar. Então, vamos começar pela Etiópia, né? Ah, bom, então a Etiópia, ela tem uma história, bom, como eu estava falando nesse mundo antigo, o mundo era etíope, né? Eles acreditavam que as pessoas todas eram etíopes, todo negro era etíope, então, você tem várias pessoas que surgem na Bíblia que são, que iluminam com etíopes, Isaías também aparece a Etiópia também como reino poderosíssimo, mas ela tem uma entrada mais incisiva nas escrituras, uma junção ali com a questão da rainha de Sabá, né? Que visita Salomão, que vai até Salomão, e você, é interessante, você percebe que não há nenhuma hierarquia ali, hierarquia por parte do texto sagrado, e você tem esse texto tanto nos escritos etíopes, como você tem nos escritos sagrados, o mesmo relato, só que os dois são diferentes, por exemplo, assim, no caso do relato etíope, há uma proeminência da rainha de Sabá, no caso do judaico, tem uma proeminência de Salomão, né? Ela fica admirada com a sabedoria de Salomão, mas o fato é que essa etiópia aparece ali por conta de Candance, Candance é um título que está relacionado com as rainhas-mães, e essas rainhas-mães estão relacionadas com o amatriarcado africano, né? Porque não só acima do Kenneth ou da Etiópia, você tem outros povos lá na nascente do Egito, do Egito, do Rio Nilo, né? Que são lugares ali onde você tem o berço das primeiras civilizações, antes mesmo da Etiópia, você tem reinos ali milenares, reinos antiguíssimos, que são como o reino de Ashum, né? Que é um dos reinos antigos, que era tão poderoso quanto os egípcios. A gente conhece muito os egípcios porque estão mais próximos de nós, mas nem mesmo eles naquela época conheciam os Ashumitas, né? Então, nessa região você vai ter um matriarcado muito forte que tem uma realeza divina, uma realeza divina humana, no caso, porque tem as mulheres, essas mulheres são chamadas de Candance, e a partir desse relacionamento, segundo a tradição etíope, Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, que tem esse título, e retorna para a Etiópia, e na Etiópia vai dar origem a toda uma dinastia que eles acreditam que são, que é Menelique, no caso, se não me engano é Menelique III, que vai dar origem a toda uma dinastia que vai, como é que eu vou dizer, trazer a religião judaica para dentro da Etiópia, a ponto de que, aí, segundo alguns autores, há essa cisão, o judaísmo chega numa par, vai na direção do Novo Testamento, e a partir de Salomão ele tem um entrocamento, ele sai, vai para a Etiópia, se fosse uma outra vertente, e ali se multiplica, se prolifera através de Menelique, que vai ter a sua realeza, que vai incentivar esse monoteísmo, a ponto de que os etíopes hoje se considerem os verdadeiros judeus, então, muita gente diz que se você quiser encontrar um judeu verdadeiro, você tem que ir na Etiópia, a Etiópia, visitar as igrejas etíopes, inclusive porque o próprio, a própria arca da aliança, estaria lá na Etiópia, e não, como o judeu, o judeu perdeu a arca, a gente não tem nenhuma ideia de onde esteja, mas segundo a tradição etíope, esses seriam os detentores da arca, da aliança, que pertenceu a Salomão, junto também com muito ouro, junto com muita riqueza, para você ter uma ideia de suplementar e mentalidade, lá no século XIV, no século XV, ainda tinha a famosa lenda do Prestes e João, esse lenda do Prestes e João era a ideia que o Portugal tinha, de que encontraria o tal do Prestes e João, que era o detentor, olha só como é que as culturas, elas trocam, elas são cambiáveis, era o detentor da riqueza que Salomão havia deixado, e o rei português achava que se encontrasse o Prestes e João, o Prestes e João prestaria dinheiro, com a riqueza do Prestes e João, ele venceria os muros, o Prestes e João nunca apareceu, era uma parte, na verdade, um mito, mas a ideia estava na cabeça, a ideia de que existia um reino perdido, a ideia do reino perdido, poderoso, ainda existia, mesmo no século XIV, que é essa Etiópia, e também, aparece de novo, aparece no Novo Testamento, quando Felipe, ele batiza nas águas uma pessoa que vem de Candance, o servo da rainha Candance, isso já no século I d.C., para você ver como é que essas dinastias, elas são duradouras, e para você perceber também como é que permaneceu essa estrutura durante muitos anos, a partir daí, o Cristo, essa cristandade, segundo alguns, já começa a interferir nessa religião etíope, enfim, é uma questão, eu não sou realmente um, como é que eu vou dizer, um expert no assunto, a Etiópia, meu lado é só mais a África Antiga, que é essa parte lá do Salomão e tudo, mas é um ponto importantíssimo para a gente pensar essa África, e tem muito a ver com o que a gente está conversando sobre essa leitura da Bíblia africana, né? Com certeza, com certeza. Depois, essa questão do bem viver, e aí eu trago como filosofia de vida, bem viver, que, Etávi, é a ideia de que, esse Ubuntu que eu falei para você, a ideia de que não existe eu, só existe em nós, eu sou porque nós somos, e que tudo que eu faço para a natureza retorna para mim, por isso, quando a gente vê, por exemplo, essa pandemia e esse vírus, esse vírus não é uma questão biológica, o vírus não é um portátil biológico, apenas. O vírus é uma questão social, o visto é uma questão antropológica, o visto por causa do homem, e o vírus é uma questão também de econômica, o vírus também é uma questão da natureza. Então, quando a gente tem essa visão holística sobre isso, a gente percebe que a natureza era fundamental, e tudo isso tem a ver com a filosofia do bem viver, que preconiza uma vida melhor a partir da natureza, da relação com o outro, da relação com seus semelhantes, da relação de não queimadas, de não destruição, de não desmatamento, esse é o chamado de bem viver. E aí, só falar mais uma coisinha antes da última pergunta, é que, da onde me chamou a atenção, que é também uma outra pesquisa que a gente está desenvolvendo lá na UF, que é a ideia do bem viver. Quando que surgiu a ideia para mim, a ideia do bem viver, para mim? Porque hoje tem, por exemplo, você encontra muito o texto do Acosta, que fala sobre bem viver, tem um livro riquíssimo que fala sobre bem viver, lindo livro dele. Na América Latina já tem muito essa cultura do bem viver. mas eu comecei a pesquisar isso pelo caminho do cemitério dos pretos novos. Porque lá tinha, eu tive que estudar, eles conhecem muito o que é o mal morrer. Por quê? Como eu falei para vocês, o cemitério dos pretos novos é de africanos que vêm para o Brasil, que são, sobretudo, bantos. Na cultura banto, o que é a vida? O que é a morte? Eu tive que pesquisar o que é o mal morrer. O que é o mal morrer? É o morrer como um cemitério dos pretos novos. Não ser sepultado, não ter as suas honras fúnebres. É um corte na sua descendência, na sua ascendência, na sua questão da sua religiosidade, da sua espiritualidade com os seus antepassados. Enfim, é o apagamento da memória. Esse é chamado de mal viver. Então, se tem o mal viver, tem o bem viver. E o bem viver você encontra de novo na cultura africana. Que é isso, é evitar estar perto da natureza, não fazer mal ao seu semelhante, é viver em comunidade, menos egoísta, menos consumista, menos tudo que a gente possa imaginar. A pandemia mostrou isso para a gente e isso é a filosofia do bem viver. E lá na Santana de Pado a gente tem nesse núcleo de pesquisa justamente isso, saúde e adoecimento, a partir do bem viver. A gente estuda comunidades quilombolas tradicionais e procura aprender com elas o que seria esse bem viver. Aí é muito legal, se der tempo eu vou falar rapidinho. Não sei quanto tempo a gente tem, não sei quanto tempo a gente tem. Não, pode falar, tem mais ou menos de 10 minutos, mais ou menos. A maior questão, só rapidinho, acho que eu cheguei, não sei se eu cheguei a falar sobre essa questão do bem viver para você ver como é que é o modo de ver o mundo, de perceber o mundo. Por exemplo, a doença não é uma questão biológica para vivo, estar vivo, estar morto, não é uma questão biológica para a cultura tradicional. Então, você estar doente fisicamente não quer dizer que você vai se colocar, posicionar como uma pessoa doente. Estar doente ou estar são vai muito mais, muito além do corpo, do físico, do mental e do emocional. É uma questão de espírito. Então, por exemplo, quando você faz a pesquisa, faço pesquisa com brancos e falo assim, pessoas brancas não sendo assinatividade, a gente fez a pesquisa e falou assim, como está a sua saúde? A pessoa que tem um questionário que a gente elaborou e que a pessoa responde, como você julga a sua saúde? Boa, muito boa? Ruim, muito ruim? Então, de acordo com a questão da pessoa que se auto classifica. Então, ela fala assim, olha, eu estou diabético e tal, não sei o que, minha diabetes, papapá, hipertensão, como é que está a sua saúde? Está muito ruim, nada presta, cheia de dor, isso é uma resposta. Mas, nas comunidades tradicionais, é interessante porque você entrevista pessoas que, quando chega lá, isso é uma pergunta, tem doenças crônicas, diabetes, hipertensão, prova, quando chega na qualificação da saúde, a resposta aparentemente contraditória. Porque, quando pergunta assim, como você julga a sua saúde? Boa, muito boa? a paciência é boa, ou então muito boa. Aí você vai pensar, como assim? Se ela é diabética, se ela está tomando remédio, se está aí com problema do pé, está inchado, está com pertensão, e como é que é? Boa, é porque na cultura tradicional, a doença não define o ser. Da mesma forma, a saúde também não define a pessoa. Estar bem, para ela, é o filho estar bem, o neto estar bem, a família está legal, está todo mundo em volta de você, então você está bem. Não é a doença que te define. Então, isso chama-se bem viver. É uma outra história, né? Uma outra forma. Nossa, maravilhosa. É muito legal você ver isso aí. Na comunidade, eu até mostro para os alunos, está vendo? Isso que eu falei para vocês, isso não para vocês. Eles, aparentemente, é uma contradição, não tem posto de saúde, não tem água encanada, não tem uma série de coisas, mas estão rindo, estão alegres, estão dizendo que a vida é boa. Como que a vida é boa? porque para eles a vida é mais do que essas questões sociais, que a gente sabe que são muito importantes, claro. E o Deus, a gente me perguntou lá, se alguma vez eu me questionei. Não, nunca tive essa crise, não, de Deus, nunca tive. Nunca tive. Eu já tive questões em relação à humanidade. A humanidade, eu já me perguntei, dado os últimos fatos aí, os últimos acontecimentos, por que o homem existe, por que nós estamos nessa terra, por que a humanidade tem jeito. Isso eu me questionei várias vezes. Agora, Deus em relação a Deus, não. Eu nunca tive essa crise de fé, essa crise em relação a Deus. Deus para mim sempre foi muito resolvido em relação a isso, em questão de um ser aí, além de nós, que é o outro. Esse ser que é o outro, eu sempre tive essa visão. Agora, em relação ao homem, eu já fui muito cético. mas, assim, a nascimento de uma criança, faz a gente olhar os olhos com o mundo com outros olhos. Não foi só o meu neto que nasceu esse ano. Muitas crianças a gente acompanhou. E eu estou sempre, eu vivo uma vida, a vida de um pastor é estar sempre num sepultamento. Você de manhã está fazendo um casamento, à noite você está no sepultamento. então você sepultar pessoas não é fácil, não é fácil. Ninguém ainda, ainda faltam estudos para dimensionar o impacto emocional, o impacto que é para um pastor sepultar pessoas. Então, eu vi, isso me choca muito quando eu falo de 180 mil pessoas, me toca muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu crianças, muitas crianças nascendo. Não foi só o meu neto que nasceu. Muitas, muitas crianças. Tudo isso é um sinal, para mim, é um sinal de que há esperança ainda na sua humanidade. Sabe, outro dia eu vi um programa da Fátima Bernard, em que, não sei se você assistiu, que o piloto, ele deixou, ele estava já parqueando a aeronave, já ia levantar voo, e ele voltou para buscar uma senhora que tinha perdido o voo, que chegou atrasada, que ela ia visitar a sua mãe que estava no leito de morte. Cara, ele pegou, voltou para buscar essa passageira, uma coisa inusitada. Com certeza. isso aí me faz pensar que a humanidade tem jeito. E aí, isso resolve minhas crises assim. Sabe, ainda tem jeito, ainda existem pessoas boas. Apesar da gente ver tanta coisa ruim, tantas pessoas mais, tem pessoas ainda de bem, ainda, que estão procurando viver a sua vida da melhor forma possível, e levar a sua vida com honestidade, independente da religião, ou da, tem uma sua espiritualidade, está se aproximando cada vez mais de Deus. E isso me acalma, me pacifica um pouco. Júlio, sim, só tenho a lhe agradecer por essa aula. Eu que agradeço. mais uma vez a sua generosidade de ter, durante esse tempinho aqui, conversando, trazendo informações, e compartilhando a sua sabedoria. Nada, que haja mais pastores e historiadores como você, porque, assim, a gente precisa de muitas pessoas com essa mente aberta, que dialoga. Tem muita gente aqui na Assembleia 2 que está fazendo história. Tem muita gente que foi fazer história depois de mim. Eu recebo muito feedback de pessoas negras que me procuram, de jovens negros que me procuram. Eu falo, pastor, é isso aí mesmo, estou fazendo história, faz história mesmo, negritude, o que é isso, o que é aquilo. E a gente troca muita informação, porque tem muita gente vindo aí nesse mesmo caminho. Muito bom. Que, assim, você é uma pessoa que eu admiro muito. Falei isso na outra live e falo de novo, porque acho que a gente tem que verbalizar. Você é, assim, é uma inspiração. Eu acho muito bom poder trazer você para aqui, para o perfil, para jovens, para crianças, para adolescentes observarem, né, homens negros, que estão fazendo a diferença no mundo, né. Às vezes a gente acha que a gente só faz a diferença na nossa comunidade, mas a comunidade, ela tem um impacto muito maior que, às vezes, a gente não tem essa dimensão, assim. Então, eu fico muito feliz de ter conversado mais uma vez com você. Eu agradeço. Aproveito para te desejar um ano novo maravilhoso para você, para a sua família, para o seu netinho, para a sua esposa, para os seus filhos. que, assim, que esse ano que se traga muita saúde, muitas boas vibrações, prosperidade, sucesso, que com certeza vai ser melhor do que esse ano que está terminando. E para as pessoas que estão aqui, também agradeço muitíssimo as pessoas que terem assistido. Vou salvar a live um pouquinho mais para frente, que demora um pouquinho, mas vou colocar no YouTube também. E, assim, feliz ano novo para todos que vamos vibrar positivamente para que 2021 seja um ano maravilhoso, um ano muito melhor. Com certeza vai ser, mas que seja um ano de responsabilidade, de conscientização. E, assim, só tenho a graciação, só um minutinho, produção, produção não, minha mãe que está falando aqui. Oi? Oi? Porque ela, ela entra na minha live, ela me dá bilhetinho, aí eu tenho que ficar assim, eu estava falando com quem, né? Não, a minha produção. Mas, assim, gente, muito obrigada, vou encerrar porque eu quero salvar essa live para ela não cair. Júlio, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Ah, minha mãe que está desejando um feliz ano novo para você, Júlio. Ela veio aqui só para desejar, feliz ano novo para você, para a sua família. E, assim, ela falou que quando a pandemia acabar, ela quer conversar com você pessoalmente. Vamos sim, vamos sim, se Deus quiser. Se Deus quiser, vacinados, imunizados. Pior de querer. Gente, todo mundo falando aqui, parabéns, live muito boa, live show, excelente, concordo. Muito obrigada, Júlio César. Gente, eu vou encerrando. Feliz ano novo para todos. Que ano que vem a gente esteja aí firme e forte. Que a gente possa conversar outra vez, Júlio, porque eu gosto muito de te ouvir. Acho que todo mundo tem que te ouvir também. Gente, tem que dizer tchau. então até 2021 estaremos aí. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço, Júlio. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.